Na residência do prefeito Jurão Carvalho, a comitiva do senador foi recebida com o almoço de boas-vindas. Aqui, pré-candidatos que não participaram das visitas se reuniram com o senador para levar algumas pautas e reivindicações. O prefeito Jurão Carvalho fez questão de falar da importância do senador Roberto Rocha para o município e desta nova fase da política, ressaltando os investimentos realizados e os próximos passos que serão dados agora nos interiores. Estamos dando início ao melhoramento das estradas vicinais, asfalto no interior, como já fizemos em vários interiores, agora vamos dar continuidade e fazer em vários outros interiores. Na próxima semana estamos iniciando esses asfaltos do interior e as estradas vicinais. Então, são obras constantemente. O vereador Biné Soares também esteve presente a um encontro realizado na residência do prefeito. Aqui, ele agradeceu a vinda do senador e comemorou os investimentos realizados na cidade. O parlamentar, o senador, que representa o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve aqui hoje conferindo de perto todos os investimentos, todos os recursos que foram colocados na cidade pelo senador Roberto Rocha. Pavimentação asfáltica, recapiamento, recuperação de ruas, avenidas, estradas vicinais, enfim, todo um conjunto de obras que estão sendo feitas em Presidente Dutra e que foram originadas através do senador Roberto Rocha. Então, ele esteve aqui hoje acompanhando o prefeito, acompanhando o povo de Presidente Dutra para constatar em cada rua, em cada avenida, em cada espaço dessa cidade, os investimentos que estão sendo feitos aqui pelo governo federal. O senador seguiu viagens e se despedindo dos amigos para dar continuidade à sua agenda do dia, agora na cidade de Dom Pedro.